O crescimento da obesidade afeta de forma mais agressiva a população brasileira. Segundo a OMS, 22% da população está obesa, enquanto a média global está em 13%. E durante a pandemia, 52% dos brasileiros relatam um ganho de pelo menos 6 quilos. Pois é, a combinação de alta ingestão calórica e pouco exercício contribui para o surgimento de doenças graves atreladas à obesidade. Quem nos traz mais informações sobre este assunto é a médica endocrinologista Maria Vitória Martínez. Eu diria que a obesidade é um problema realmente no mundo inteiro. O mundo inteiro vem engordando desde a década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, especialmente, isso está mais impactante, mais aumentado em relação a outros países. Isso também acontece, para não deixar o Brasil como vilão da história, nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Rússia. Ou seja, nesses países de dimensões continentais. E o que acontece é que cada vez as pessoas se exercitam menos e cada vez as pessoas consomem mais alimentos que são muito calóricos. Então, alimentos ultraprocessados, alimentos que são muito gordurosos, que têm um conteúdo de açúcar grande, bebidas açucaradas. Então, consequentemente, as pessoas gastam menos e as pessoas ingerem mais alimentos calóricos e as pessoas vão engordando. E são muitas doenças atreladas à obesidade, não que podem ser desenvolvidas por conta da obesidade. É importante salientar que a obesidade é uma doença crônica que pode levar a outras doenças, né? Então, só para você ter ideia, a obesidade impacta bastante no aumento de número de casos de diabetes, de hipertensão, de pressão alta. Doenças cardio-circulatórias, como infarto, AVC. E também com alguns tipos de câncer, como o câncer coloretal e o câncer de mama também, tá? Então, isso acaba supondo um gasto que poderia, de repente, ser minimizado, não evitado, mas minimizado, né? Então, se a gente pensa que a obesidade acaba contribuindo para o aparecimento de todas essas doenças que eu falei anteriormente, ela contribui com o impacto de 90% nos custos de tratamentos dessa doença. Então, até a nível de economia, além, obviamente, de uma melhora na saúde da população, a gente poderia ter um impacto importante na economia se a gente previnisse a obesidade, se a gente minimizasse essa obesidade, para que essas doenças não apareçam na incidência ou na quantidade que elas têm aparecido. O que a gente vê é que isso está galopante. Então, as pessoas não morrem mais de infecções, porque tem antibióticos, as pessoas não morrem mais com outras infecções, porque temos muitas vacinas, mas as pessoas estão morrendo do coração, as pessoas estão morrendo de diabetes, as pessoas estão morrendo com câncer. Quais tratamentos devem ser procurados na rede pública de saúde e qual é o primeiro médico que deve ser procurado? Então, aqui a gente tem um grande problema, sabe? Porque o Ministério da Saúde não reconhece a obesidade como uma doença. O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um facilitador para aquelas doenças que a gente já comentou, mas não existe. A doença e a obesidade para o Ministério da Saúde não existe. Então, o que acontece é que a gente não tem tratamento, por exemplo, medicamentoso na rede pública. Então, o paciente tem excesso de peso, a gente sabe, e o Ministério da Saúde também sabe que isso está aumentando o diabetes, hipertensão, mas ao mesmo tempo não existe um tratamento adequado para essa doença que é crônica. Então, muitas vezes o paciente vai a uma unidade básica de saúde, o médico até vê que ele está com excesso de peso, que isso tem implicações sérias na saúde e fala, olha, você precisa perder peso. Mas isso não é suficiente, sabe? Porque o tratamento do diabetes é mais amplo. O aparecimento da obesidade vem decorrente de várias coisas. Então, a gente tem a genética, a gente tem o sedentarismo, a gente tem uma alimentação equivocada, existem aspectos psicológicos que são ligados a ter mais vontade de comer. Então, é muito comum a pessoa dizer, ai, quando eu fico ansioso, quando eu estou preocupado, eu como mais. É meio que uma compensação. É mais fácil e mais barato eles comprarem uma coisa que seja calórica e que, de repente, ao paladar da pessoa, apeteça mais do que ela, por exemplo, ir para uma alimentação saudável. Eu digo que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, do que ir à feira, comprar verduras, legumes, reduzir o consumo de bebidas açucaradas, de doces, né? Então, esse tratamento, ele é multidisciplinar, ele envolve o médico, ele envolve o nutricionista, ele envolve muitas vezes o auxílio de um psicólogo, até de um psiquiatra. A gente tem transtornos alimentares de compulsão, de anorexia, enfim, que podem levar ao longo do tempo aí a um ganho de peso. E, na verdade, o que a gente sente é uma falta de uma política, até pública, de saúde em relação a isso, né? Quer dizer, se eu, na rede pública, tiver que prescrever algum medicamento para alguma pessoa, essa pessoa não vai encontrar na rede pública esse remédio para ajudá-la a perder peso.